Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos continuar no Hellblade, aqui com a Hellblade. No último vídeo matamos o Surth, que ele surtou mesmo, que o moleque explodiu. Ou não? Senua. É aqui não? Eu tenho que focar no fogo? Não? Eu não lembro o que tem que fazer. Putz. Melhor que eu estou aqui agora. Onde eu tenho que ir agora? Para onde? Onde eu tenho que ir agora, baralho? Baralho. Sim. Nem foi baralho, foi baralho ainda. Ah, mas será que eu tenho que pegar o fogo aqui? Pega não, né? Ver o fogo aqui no teu cu. Na verdade, eu acho que não, né? Eu tenho que ir. Eu não lembro para onde eu tenho que ir. O que é que eu tenho que pegar o fogo aqui? Poxa, mano. Eu tenho uns fogos marcando aqui. Será que? Ou é o fogo... Ou é o fogo do chão mesmo, que deu fogo? Pode ser isso. Eu já vim para cá. Eu não lembro desse lugar aqui. Eu acho que é para cá. Eu espero que seja para cá, Manu. Eu não lembro do chão. Eu não lembro do chão. Isso é uma pergunta séria. Quando a ilusão de os céus é desfazerado, você simplesmente descebe. Você não parece que é isso para outros. Você sabe quando é verdade. Você pode sentir isso. A estra do seu corpo. Um imposto. E nada é o mesmo de novo. Senua morreu antes. E ela vai fazer isso novamente. Você pode ser certeza disso. Sabe quem morreu três vezes também? Kratos. Mentira, acho que ele só morreu duas vezes, né? Eu não lembro. Ele morreu uma vez em God of War 2. E eu tô no 3, né? Ou eu tô... Ele morreu no 1 também. Ah, ele morreu no 1 também, é. Ele morreu no 4 também? Não lembro. Não é pra cá não. Eu lembro desse lugar ali. Eu lembro ali de um... Um brother contou um conto de fadas pra mim. Eu não lembro mais. Olha que lindo! Caralho! Ah, eu tenho que ir pro outro... Pro outro menino agora. Ai meu Deus, que susto! Caralho, do nada... Caralho, ele é... Caralho, ele é grande, hein? Gente, eu aprendi a bloquear, você já acreditou? Buceta... Ai! 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 Mano, eu tentei bloquear, eu juro. Bloquear não, desviar. Como é isso? Que isso? Caralho! Caralho, não para! Não acaba não! Morre, Zé! Morre! O cara não... Putz! Olha... Esse menino aqui é forte! Vai vacilar? Hum... Eu bloqueei! Bloquei! Eu tô me defendendo, velho! Mas eu tô me defendendo... Ai! Será que tem parry nesse aqui também? Ou eu tenho que esperar por isso? Rui! 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 Ela não pode entrar. Por que não? Ela não pode. Por que? Ela já fez um teste. Só um teste. Só um teste. Valraven, Ancestor dos seiros, e mestre das ravens. Ele cunha sua prega, com seus poderes de ilusão, e feita em seus restos. Vem o caminho para Valraven, e o derrotá-lo em batalha para ganhar sua marca. A porta para Helheim, não pode ser aberta sem ela. Daí, abre aquilo lá. Que é o portal... O portal não. O portão do... Submundo, é isso? Eu não lembro. Faz uns tempos aí que eu não jogo. O que é isso? É folha? Ah, parei. É folha? Parecia a flecha, sei lá. Às vezes pode ser a flecha, né? Às vezes. Só às vezes mesmo. Nossa, tá um pouco escuro. Só um pouquinho só. Ah, tranquilo. Pelo menos o céu tá azul. Bem azul, ó. Vim pra São Paulo e olha no que deu. Sacanagem, São Paulo. Sacanagem. Só um pouquinho, porque esse aqui é verdade, né? Às vezes não dá pra ver o azul no céu mesmo. Vim pra cá? Eu acho que não vim pra cá. Só acho. Mas antes eu ir pra lá, deixa eu ver. Ou talvez não. Talvez eu tenho que pegar algo aqui antes. Eu puxei! Nem é puxar, é pra empurrar. Aff, velho. Porra. Tô tentando aqui aprender os controles que o jogo não mostra, porra. Que que é isso? Vou colocar aqui e abrir um portal pro inferno, talvez. Pô, gostei. Gostei do super atalho que o jogo me deu. Eu consigo subir aqui? Nem consigo. Certo. Ah. É realmente. Será que isso aqui é um portal mesmo? Caralho. Acho que eu falei na cagada. Só que o negócio é... Como que eu abro isso aqui, mano? Que eu foco ali. Ah! Ah! Eu tenho que entrar. Ah! Pô, mas eu não consigo ver. Eu tô vendo. Vocês que não tão vendo aí? Trava, porra. Sobe aí a escadola. Qual é o nome desse menino? É Val... 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 Val. O seu Val gosta de um... De uma de cabeça de cervo, né, mano? Que maluquice. Mano, por que eu procuro coisa? Nunca tem nada nesse jogo. Eu só tenho que... Só tenho que seguir em frente. Cheguei, Val. O seu Val. Não? Putz, pararam. Igual que eu vi isso aqui. Caralho. O que aconteceu aqui, mano? Tá batendo... Tá batendo alguma... Ai, meu Deus. Perfluxo. Tá batendo alguma guerra? Ué, já surgiu? Surgiu, brother? Nem é. Eu quero saber... Uh! Tem parry. Uh! Vem não! Ai, tem mais. Vem! Meu Deus! Eu acho que isso é pesado... Ai! Eu acho que isso é pesado, né? Eu acho que eu não consigo defender ele, mano. Tá batendo pra aqui naorsão. Uh! Ainda bem que os meus amigos da voz me avisam, né? Minhas amigas. Pelo menos. Ai! Não é possível, caralho. Vem! Ruins, ruins. Ah, fácil demais, velho. Ah. Ah. Pô, eu acho que não dá pra defender. O que ela quer falar? Ah, eu acho que ela não consegue defender aquele brother lá, mano. Acho que o ataque dele é muito pesado. Hum. O que? Ah. Abriu aqui uma passagem de secretos. Secretos. Abriu aqui uma passagem de secretos. Nossa, eu jurava que isso aqui era um gnomo, mano. Meu Deus. Nossa, o pequenininho tá minúsculo. Ó, pequenininho, pequenininho. Ó, o que mudou, mano. Eu sou foda pra caralho, porra. Gente, às vezes o jogo tá dando uma travada mesmo, tá? Eu acho que não é seu PC, ou seu celular, ou sua televisão. Às vezes o jogo trava mesmo. Olha que lindo, belo. O que? A floresta observa a gente? Nossa senhora, como eu vou subir? Como eu vou ver isso, véi? Nossa. Putz, será que eu consigo subir ali? Acho que não dá, né? Eu acho que dá, na verdade. Ah, calma. O que que abre aqui pra mim? Ah, é aqui. Ah, tá aí, aqui. Ó, velho do que? Ó, velho do que? Galhan. Ué! Focus Focus? Focus aonde, porra? Focus Ele tá lá, como você vai parar aí? Eu queria ter poder de teleporte também Pô, mas você é um merda, né, velho? Lute, lute! Pra cá Antes da tragédia Ela se viajou para a terra de sua nativa Livendo de árboles, árboles, árboles Não é comum, você vê Eles chamam essa pessoa a galt Alguns, como a verdade, ficam galt em busca de penas Mães, como a Senua To purge a cursa Os que fazem isso, são sempre mudados Calma, eu voltei, eu acho que eu voltei Pô, muito foda esse... A voz, sei lá, velho, sei lá que porra é essa Stupid é teu pai tomar no cu, caralho O que? O que? Putz, não sei, será que eu... Você quebra isso? Não. Puts, e agora? Acho que eu tenho que entrar aqui, não é isso aí? Talvez. Não sei, não sei se tem que entrar para o lugar certo. Eu não vi onde é o lugar certo. Tem a cabeça do cervo ali, mas... Isso é um cervo? Eu não sei. Tem a cabeça do bicho ali. Não sei se o lugar certo. Ah, acho que é. Não dá para vir para cá. Fudeu. Eu acho que eu tenho que subir aqui de algum jeito. Será que tem algum... Será que aqui é uma ponte da... Será? Será que aqui é uma ponte para cá, velho? Deixa eu ver, deixa eu ver. Shhh! O que vocês estão falando? Não estou entendendo porra nenhuma, mano. Pô, mas eu entrei aqui. Ah, tá. Eu queria uma escada. Eu nem vi a escada. Desculpa, gente. Você me perdoa. Eu sou meio cega, mano. Porra, pior que eu sou cega mesmo, mano. Porra pra caralho. Tem umas coisas que estão assim na minha cara e eu não enxergo de jeito nenhum, velho. Tipo isso aqui. Uma escada. Uma escada gigante. Eu não vi a escada gigante. Enfim, ainda bem que tinha uma falha ali. Aí, agora vai. Boa, boa. Boa, boa. Boa, sênuas. Sênuas. Vamos lá nesse Valhav. 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 Esse Valhav aí parece ser meio difícil. Vendo ele assim, parece que ele flutua. Vai lá pra cima, vai lá pro céu. Por que que eu vim pra cá? Tem uma porta aqui. Ah tá, obviamente não dá pra abrir. Realmente só não dá pra ir pra lá, porque ela não consegue abrir lá, eu acho. Meu Deus do céu. Aqui vai acontecer loucuras. Nossa senhora, o que que é isso? Ai! Pois eu acho que eu não consigo defender isso direito, não. Por que que eles não se machucam? Não. Ótimo que tem outro... Ai! Ai! Ai, por que que eu vou? Meu Deus, eu tô preso! Pra onde eu tô? Ai, pra onde eu vou? Meu Deus. Que 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 é isso, porra? Que que aconteceu? Isso foi muito foda. Caralho, o cara Pô, cara, eu não consigo Eu não sei mirar no outro brother, velho Ela não sai desse cara aqui, esse cara é foda, velho Pô, vou ter que ficar batendo nesse cara Eu não sei mudar pro outro, mano Calma, cara, eu tomei uma sua ali, velho Vamos ver Giro, mano Foco, não sei Caralho, mano, esse cara Porra, morre, velho Meu Deus Tomar no cu, não morre não, tio Não é possível, tem outro Meu Deus, agora tem uma madurada aqui, velho Pai Não, pelo amor de Deus Foca ali no outro, mano Na moral Foca aqui É óbvio que ela não vai focar no filha da puta Que é mais fraco, né Meu Deus O que aconteceu Caralho, quase morri Mano, menina Pelo amor de Deus Foca no outro ali, velho Por favor, mano É isso Meia hora de luta Eu não consigo mudar pro outro cara Ah, gente, é isso Vamos conversar sobre a vida, velho O que vocês estão fazendo aí É Vocês estão curtindo o jogo, porra Nossa, eu tô amando Uau Isso aqui tá muito legal, velho Demais, demais Só espero que no outro jogo eu consiga mudar O foco, né Mano Isso é um filha da puta, né Caralho Puta que pariu, cara Caralho Não é possível Olhar Não, não é possível É que eu não consigo mudar De foco, mano Não é possível Ou eu tô fazendo alguma coisa errada Onde eu vou? Abrir isso aqui Tava piscando ali O meu espelho O espelho meu O espelho meu Ah, ele está sumindo, esqueci que eu tenho que ficar perto para ouvir a história do rapaz Não é possível subir mais Bom, enfim Mano, estava piscando o meu negócio aqui Porra, deixa eu falar, caralho Isso muda tudo Voltando a casa em uma terra externa e amados Em estranhos Exile faz sentido quando você perceber Que você nunca estava em casa no primeiro lugar Bom, enfim, mano O meu negócio estava piscando ali Estava ficando branco Eu estava tentando dar hit Pouco hit nele Hit em hit, tá ligado? Não ficar macetando aqui os hit nele Eu não conseguia Porque ele me machucava e me batia E se defingia Eu perdi o bagulho branco E se derrubou a Emir E que o mundo de homens foi formado de seu corpo Eles fizeram os braços de ferro E a carne de terra E a carne de terra E a carne de terra Eles colocaram os braços de ser o céu E os braços de terra E os braços de terra E os irmãos e os irmãos Caíram os braços voando de muspel E eles fizeram as estrelas E para proteger o novo mundo Legal, gente Eu não estou entendendo nada dessas histórias Fala pra vocês Ser em inglês está sendo muito difícil Porque eu não estou entendendo nada Ter que ficar lendo Ter que ficar lendo está sendo bem complicado Não estou entendendo muita coisa não Vou bem falar Mas o jogo está muito bom Está tirando ali o combate Que eu não consigo Trocar de menino De resto está foda O jogo é bem bonito, aliás, mano Muito lindo, muito belo Muito esbelto Nossa senhora O ponto de lugar é esse, me deixo Você deve drinking Um grande Fábio Um grande Você deve ver Tem bem Nele Fábio Seu É isso aqui? É uma pessoa que se sente. É uma pessoa que se sente. É uma pessoa que se sente. Isso me lembra de um lugar. A estrada. Onde? Que estrada? A estrada em uma estrada. Onde? 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 Tem uma ponte ali. Cara, que porra é essa? Esse druf quer me deixar maluca. Druf? Druf não. O Valra. Não quero trazer o Darkness pra ninguém não. Eu espero que o Darkness fique lá na dele. Vem quietinho lá. Espero que... Meu Darkness tá subindo? Não, é quando eu morro. O jogo falou. Vixe. Tá? Tá subindo? Ou isso é sangue só? Só é sujeira, sei lá. Parece a Tamanor. Não. 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 Quewenho, que pra trás... Ah, das luzas com ela? Porra, tadinho do... Porra! Tadinho do... dear... tado de um doidinho, velho. Tadinho uma árvore. O Pai Supremo O Pai de tu... Oi, eu te conheço, hein Ai Hum Pegou o vaso agora É ali? Será que é ali? Será que é ali? Eu tenho que subir aqui? Eu consigo subir aqui? Acho que não Talvez para ali eu consigo Eu consigo ver A ponte aqui conectando Talvez, não sei, essa cor aqui está diferente Sim 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 Exatamente Exatamente Ah, esse aqui fica fechado Daí eu não consigo Eu precisava abrir isso aqui Muito bom, muito bom Da hora Gostei Muito foda, mano Você andar assim E o cenário mudar Com como você vai andando E não precisando ter Cutscene pra... Ele sumiu Óbvio Ele não tem uma cutscene E corta a vibe Quero que foi atrás O que que sei agora Mudou alguma coisa Os covos sumiram? Ah tá, bagulho na minha frente E matar aquela que tinha sido parte dela Mas e agora? Agora pra onde eu vou? O que é esse aqui? Será que tem alguma coisa aqui? Alguma coisa aqui embaixo nessa escada? Eu... Eu não sei Era... Era pra eu estar vendo isso aqui? Tá, era... Tá um... Estrundo aqui na minha tela Eu acho que é, né? Eu esqueci Esqueci completamente se é... Se é isso que eu tenho que ver Ou não Agora o negócio é da onde? Eu tenho que ver aí Será que tem algo aqui? Por aqui tem algo que eu não tô... Tem uma ponte ali Olha o filho da puta ali Ixi Ixi Pode agora não, que se eu rir Consegui pular aqui? Não Paralho Tá foda Ué, porra Ué, mano Tá, calma aí que eu me perdi um pouquinho Calma aí Mano, elas falaram que o curvo sumiu Os corvos sumiram Era pra sumir? Era pra ter sumido ou era pra estar aparecendo esse tanto aqui? Fim dúvida Fim dúvida, eu não lembro, mano Eu não lembro se eu tava vendo isso aqui antes ou não Foda, gente, não tô memória curta, sabe? Sei lá Treinem isso Foda Foda que eu tô perdida Vou subir lá de novo e tirar isso, mano Acho que não era pra eu estar com Vendo isso, não Ai, refuto Porra, definitivamente é pra estar vendo isso aqui Isso aqui não tinha, não Será que tem alguma coisa? Mostrando pra lá Se entrar nesse portal vai, sei lá, aparecer a porta do lado pra mim A ponte vai virar pra mim Não? Não Bom, velho Como que eu subo aqui agora? Preciso subir daqui de algum jeito O que é isso? Tô, tô lost pra caralho Não faço ideia se elas estão dando alguma dica Não faço ideia se elas estão dando alguma dica Porque eu não tô entendendo nada Ah, mas tem uma ponte aqui? Essa ponte tava aqui antes? Eu acho que não tava aqui antes aqui Porque eu vim pra caralho Enfim Eu acho que não tava aqui não Aleluia Eu acho Eu espero que não Ou eu sou cega pra caralho mesmo Cadê essa ponte do caralho Pra eu derrubar ela logo Boa, boa, boa Foda-se, mano A raven vai é óbvio que o gate está abrido como que ela não conseguiu abrir a outra porta lá a minha avó era muito maior não, olha o tamanho dessa porta aqui se ela não conseguir abrir isso aqui será que pode? será que ele não te abandonou? vamos subar ali tá bom, vou ir pro outro lado então, viu? se tem outro lado tem um lado aqui bora, 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 bora tá bom, não sei o que aconteceu, mas algo aconteceu fala comigo, Drew me diga uma história Senua, escuta eu vou te contar a história de um homem chamado Finden o norte-americano capturou a irmã Finden e seu pai enviou ele para pagar a liberação mas eles tomaram o seu dinheiro colocaram ele em pedaços e colocaram ele por um dia e uma noite sem comida ou água então eles lançaram ele eu não sei porquê após o seu retorno os inimigos do seu pai os inimigos do Arran set fire para o seu casa os inimigos do seu pai os inimigos do morto e os irmãos foi mortos mas ele escapou com desculpa no coração os inimigos do seu pai os inimigos ofereceram para o seu perdão e chamaram ele para uma festa ele era em uma sala na terra mas quando ele foi lá eles os derrotaram os inimigos do que o norte-americano os inimigos os inimigos e os derrotaram e leviam para a morte seis anos depois os inimigos do seu irmãos os inimigos estiam em portos os inimigos e os inimigos e no fim o que foi o que foi o fim 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 Eu, Druth, encontrei você, Sinua Eu gostaria que ele poderia ter visto o meu irmão antes desses tempos O que é isso, Druth? Foda, foda O que é isso? Minha bonda está dura Ai, ai Tem coisa aqui, nem vi Só precisa que era a saída Quer dizer Não é a saída, mas... Eu tenho que descer? Mas eu preciso de um lugar alto para ver isso Estou tentando muito errado Eu acho que eu preciso subir aqui, né? Ah, calma Eu estava vendo a história ali do Druth Nem preste atenção É que se eu entrar aqui, some aquilo ali, né? Boa, Senua! Sena é muito braba Sena! A Sena é muito braba Ih, cai não, hein menina, cai não Será que se eu cair eu morro? Ah, não parece que são altos aqui Chegamos em um dos pássaros Puxa Atrás de você, atrás! Caralho, como me comeu? Estão ainda aqui? Estão aqui? Estão aqui? Estão aqui? Onde estamos? Estão aqui? Estão aqui? Estão aqui? Não está ali? Estão aqui! Estão aqui? Eu acho que você pode superar a escuridão, fazer sentido de isso, e uma vez que o descanso assustou, isso está no ar. Tirem você de volta para o maelstrom. Deixar a mente e a medo, mais profundo, mais profundo. Tirem você tão longe que talvez este momento há não voltar. Help me! Mas aí, na escuridão... Senua... Você lembra o que ele disse? Escutei-me! Descutei-me! Senua... Pegue minha mirada iron, olhe para ela, porque é uma porta para o mundo. Dentro, você vai ver a face da escuridão que você tem medo. E se você focar, como eu te ensinarei, você também vai ver que como a escuridão que você tem dentro da sua pele, ela também está dentro da sua vida. Focuse! 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 Eu vejo você! Eu vejo você agora! Você me levou para o mundo! Você me levou lá! Ah! Esse é o Druf! Vai ter nem tempo de pensar, Druf! Pode parar, pode parar, viu? Não me grita! Ai! Tentei dar parry! Deu não! Olha! Esse Druf está mais... Ele está mais movimentado do que o Suft! Isso é um merda! Deu não! Deu não! Deu não! oh behind me porra Toma no cu Ferrei Parece é um merda, hein É, velho, grita, sou filha da puta Tentei pra ela Tentei defender Tentei Tentei pra caralho Porra, caralho, esse cara é muito chato, velho Nossa senhora, velho, na moral Vai, seu filha da puta Até a porta, porra, até a porta Que não Ah, cara, sério, esse cara Tentei Cadê ele? Óbvio que chamam seus lacaios, né Isso é um merda, hein Ou valha do caralho aí Ah, pelo menos são esses carinhas aqui Será que vai aparecer? Ui Ah, enfia no cu, filha da puta Caralho, morrer não? Tá na hora, eu acho, viu Opa, que caralho Eu vou me machucar, né Pelo amor de Deus, morre, porra Bacana É, eu ainda perdi meu foco, mano Foca, foca Manda eu focar, filha da puta Manda Opa, voltou Eu nunca perdi Caralho Caralho, eu... Fiquei completamente o fio da merda Que isso Vai Mano, ela não corre Ai, eu boto pra correr Ela não corre, mano Foi, aleluias Mano, ela nunca, eu nem me encerram Eu nunca me encerram, não sei Eu? Eu? Foi, foi uma ilusão Mas não, nem esta vez Mas não esta vez Ah 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 Com todas as lutas, a escuridão cresce mais forte, todas as vitórias trazendo a ela mais perto da derrota. Não é verdade, não é? Em aquelas novas 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 novos, havia momentos em que ela considerava... Deixar ela. Estou ouvindo ou não? Estou indo, não? Foda, foda. Foi uma batalha legal. Uma batalha legal. Legal não, foi uma batalha muito foda, mano. Foi bem... Pô, foi bem melhor do que o do Surge. O do Surge foi muito fácil, mano. Esse aqui foi... Esse aqui deu uma demoradinha a mais, eu acho. Foi bem... foi um pouco difícil também, mano. Eu quase morri. Quase morri. Enfim. Enfim. Quando ela era mais jovem, ela ficava na árvore e olhava na árvore. E aí ela os viu. Elusive. Fim. 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 Eu reclamo muito, gente, eu sei. Mas é porque eu gosto de reclamar mesmo. Mano, olha só que lindo Essas árvores Não tô falando da W aqui de trás não Tô falando desse osso aqui, ó Parece uma árvore, né? Olha esse aqui Nossa senhora, caramba Nossa, que saudável, uau Que saudável Mãe, Mãe Senhora, você tem a vista Da boa Just like I do Once you can see into the underworld The underworld and all the souls within it will see you Don't be afraid when they speak to you I will always be here to guide you Did you see her? That was her mother, Galina She was a priestess A healer She taught Senua to see the weave that binds the world together And it was beautiful It was a time before the darkness But when it did come It first came for her mother Listen Pra onde eu vou? Pra cá Acho que o oridão tá subindo no meu braço Putz, tá maior, viu? Ixi Mas eu não tô morrendo não Ou eu tô morrendo Não sei, eu não sei Eu não sei se é pra ser assim Ou se eu tô morrendo mesmo Ou não Eu não tô morrendo Odin é sempre procurando conhecimento e sabedoria e magia Eu tô morrendo Eu tô morrendo O Odin trocou o olho? Pelo Mimir? Mano Mano, eu tô levando muito em consideração a história de God of War, mano Parece ser completamente o oposto Vamos lá, hein? Ó Caralho, que lindo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo Eu tô morrendo E eu tô morrendo 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 Ele é tão longe de longe Eles levam sua alma A esses deuses você não pode se sentar Eles podem te romper, mas não a tua promessa Até a morte não vai te guardar Durante sua escuridão, você vai encontrar ele Em sua escuridão ainda derrota o nosso coração Você lutou por amor unspoidado Por sua escuridão dentro Você lutou por seus sonhos Agora não há modo de vencer Na cabeça do seu corpo está a sede de sua alma Então você deve levar sua escuridão para trazê-lo de casa Dad, o que foi a plan, o que foi a plan Você não fez isso Não, não Não They can break you Mas não a tua promessa Até a morte não vai te guardar Durante essa escuridão, você vai encontrar ele Em sua escuridão ainda derrota A arte Ela vai viver ele Então É Certo I Vamos A escuridão A escuridão Que tocou Todos veram A Um 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 E você quer desistir, abandonar a paz com os deuses? Não, a escuridão não permitirá isso. Então você vai caminhar no lair dos espíritos. Olhe o olho e você vai para a guerra. Essa é a sua missão. Essa é a sua quest. Não há nada mais. Está muito divertido, está muito legal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e tchau.